Olá, aqui estamos então com mais um macete do Mr. Coaching de concursos, do Mr. M dos concursos também, Marlon Ribeiro. Tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal, que é a frase onde a gente decora que a pro conga ela erra, tudo bem? A pro conga erra, então vamos imaginar que essa professora seja a Gretchen, que dança conga conga conga, então a nossa pro conga ela erra, então vamos ver assim que como a Gretchen casou muitas vezes, a gente pode dizer que ela errou na escolha do marido bastante vezes, então pro conga erra, essa é a nossa associação, então pro de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, então, ora, cocei, é a frase também que dá para usar ali, sem preconceito do que? De ora, origem, raça, cocei, do que? De cor, sexo, idade. E qual que é as outras formas de discriminação? Essa é a frase que a gente decora, então pro conga erra e no promover o bem de todos, colocar a frase cocei, ok? Con de construir uma sociedade livre, justa e solidária, gá de garantir o desenvolvimento nacional e de erradicar a pobreza, erra, né? De erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade sociais e regionais, então erradicar o que? A pobreza e a marginalização, ok? E reduzir a desigualdade social e regional. Então, esses são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal. Então, este é um assunto que também cai, então você já sabe que o objetivo é isso. Todos são verbos, pode ver isso, né? Promover, construir, garantir, erradicar. Caiu o verbo, é objetivo. E objetivo, o que é objetivo? Objetivo é a gente acertar um alvo. Então, ela errou, errou o alvo. Então, pro conga erra, ok? Um grande abraço e até a próxima do Mr. M dos concursos.